E a rua é a parte mais legal que tem do jornalismo. É a parte que você, cada dia está em um lugar diferente, cada dia você fala com uma pessoa diferente, você ouve histórias diferentes, você tem um contato com a cidade. Fazer o jornalismo local é muito bom. O jornalismo do dia a dia te permite fazer muitas coisas, são muitos assuntos diferentes, né? A gente não tem, por exemplo, na TV, alguém que cubra só a economia, só a cidade ou só a política. A gente cobre o jornalismo local como um todo. E desse processo todo, se vocês prestaram atenção assim, a única coisa que acontece fora do ambiente fechado, da TV, do município de Ouro, é a reportagem. Então a reportagem é a parte mais confiável do jornalismo. Se alguém chegar lá, uma informação, olha, tem um acidente lá, morreram 10 pessoas, né? Nossa, meu Deus, manda o repórter lá. O repórter fala, olha, são duas.